Olá gente, tudo bem com vocês? E nesta aula vamos aprender a fazer o corte da famosa touca de cetim que vocês amam. Então vamos lá para a nossa aula. Então aqui ó, o molde da touca de cetim, ele é um círculo, ele já está disponível também para baixar e imprimir aí na casa de vocês. E contém todas as informações no molde também. Esse molde vamos cortar ele duas vezes no tecido cetim. Então vou pegar aqui ó, o meu tecido cetim, vou abrir todo ele. Aqui ó, abri ele. E uma coisa bem importante na hora de fazer o corte no cetim, vocês percebem que esse lado é mais fosco. E esse lado, a hora que passa a mão, meio que a mão quase demora ali para escorregar, ele é mais áspero. E o lado direito aqui ó, ele é mais liso. Então na hora de cortar, vocês não dobrem assim ó, cetim com cetim. Aqui a parte acetinada com a parte acetinada, por quê? Ele vai se movimentar, vai ficar escorregando um com o outro. Então façam ao contrário. Peguem e dobrem ó, avesso com avesso. Aí vai ficar os avessos aqui ó, e vai impedir que o tecido fique se movimentando sozinho. Vou fazer aqui a distribuição aqui ó, dobrei e vou esticar ó, sempre deixando as aurelas para as laterais. Essa toca de cetim, você pode cortar em qualquer fio do tecido, tanto no viés, tanto contra o fio. Pode posicionar aqui ó, como você preferir. Não vai dar nenhum problema. Um detalhe muito importante sobre o tecido. Vocês podem utilizar qualquer tipo de cetim. Com elastano, sem elastano, aquele que você encontrar na região onde você mora. Agora, posicionei aqui ó, o meu molde sobre, encaixou ó, bem certinho. Vou ajustar aqui ó, pronto. Vou vir com as pedras de mármore, posicionar. Esse cetim eu não vou alfinetar, porque o alfinete vai puxar fio da peça. Se ele não estiver bem afiado, vai acontecer isso. Então se for usar um alfinete, que ele esteja com a ponta bem afiadinha. Vou pegar a minha tesoura e vou realizar o corte todo em volta. Ó, e o cetim tem que tomar muito cuidado para cortar, porque ele pode criar aqueles fiapinhos do tecido. Mas se acontecer uma vez ou outra, não tem problema. É super normal disso acontecer. Não pode acontecer sempre. E conforme você vai cortando mais tocas de cetim, ou o próprio material cetim, você vai aprendendo a deixar o corte bem lisinho. E até o tecido, até o próprio cetim, a composição dele, influencia no corte. Ó, e se você quiser, ó, sempre segurando essa sobrinha aqui, ó, conforme for cortando, também vai ajudar muito, ó, na hora do corte. Só um detalhe, não puxe, tu não pode puxar. Só vai, ó, conforme vai cortando, vai só retirando. E também nunca fique, ó, retirando a tesoura. Ó, tirei a tesoura, vou colocar de novo. Não. Terminou o corte, só empurra a tesoura. Ó, cortou. Empurra e mantém no mesmo corte. Pronto. E aqui, ó, caso a sua peça vir sobrar um pouquinho assim, meio centímetro, não tem problema. Vai ter problema se ela sobrar, digamos, mais ou menos um dedo. Aí você tem que se preocupar e corrigir o corte. Mas quando é pouquinho assim, não precisa, até porque o cetim, ele acaba escorregando na tesoura e acaba dificultando de cortar bem rente ao seu molde. Então, vou retirar aqui as pedras de mármore e vou retirar o meu molde aqui. E aqui, ó, rendeu duas partes, que é a que vamos utilizar para fazer a nossa touca de cetim. E aqui, ó, vocês já conseguem, ó, visualizar os dois cortes e mais o molde. Nesta touca, vamos utilizar também uma rendinha. Se você quiser, a rendinha pode ser exatamente da cor do cetim. E eu comprei uma rendinha, que ela se destaca um pouco mais, que é para dar um detalhezinho ali, mais fofinho. E o elástico também. É um elástico aqui, ó, de um centímetro de largura que eu estou usando. E o elástico, você pode usar até elástico roliço também, pois ele também dá para botar nas toucas de cetim. E a metragem desses materiais já está na descrição dos moldes. E eu vou falar também na aula de costura, conforme eu vou explicar a confecção da touca. Então, aqui, ó, sobre a mesa, eu tenho aqui a minha touca já cortada. Ela vai render duas partes. Aqui, ó, tem uma e abaixo tem outra. Como vocês podem observar, ó, este lado é fosco, pois é o lado do avesso da touca. E este outro lado, o brilhoso, é o lado direito da touca. Este é um cetim que ele possui, ó, elasticidade. Então, ele tem elastano na composição ali. E agora, vamos fazer algumas regulagens na máquina, antes de iniciar a costura da nossa touca. E lembrando que essas regulagens que serão feitas na máquina, são regulagens básicas que toda máquina doméstica possui. Independente se ela é doméstica ou também máquinas industriais. Todas possuem a mesma regulagem. E se você tiver alguma dúvida de encontrar algumas informações da sua máquina, você pode verificar o manual dela. Então, antes de iniciar, temos que primeiramente fazer a troca da agulha. Aqui na minha máquina, eu estou com a agulha com a espessura 16. Então, é uma espessura bem grossa para costurar cetim. Então, eu vou retirar. Aqui, ó, retirei a agulha. Vocês conseguem, ó, observar, ó, que ela é bem grossa. Eu vou deixar aqui para fazer o comparativo com a outra. Vou pegar aqui, ó, minha caixinha de agulhas. E essa caixinha, eu tenho variados tamanhos. Eu vou pegar aqui, ó, o tamanho 10. Que é a espessura menor que eu tenho aqui. E aqui, ó, você já consegue visualizar, ó, a diferença. Essa agulha, que é a tamanho 16, ela é mais espessa, ó, mais grossa. E essa é muito mais fina. Olha a diferença de uma para a outra. Então, vamos pegar a agulha mais fina. Agora, eu vou encaixar a agulha aqui na máquina. Aqui. E se você ficar com dúvidas na hora de trocar a agulha da sua máquina, lá no início do nosso curso tem aulas ensinando de como realizar este processo. Então, agora, a agulha já está trocada aqui da máquina de costura. E qual será o próximo passo? O próximo passo é a tensão da linha. Quanto mais tensionado, ó, você deixar a tensão, deixar no máximo, mais repuxado irá ficar o seu cetim. Pois vai estar bem tensionado. Então, a hora que a linha sair aqui da agulha, vai estar tão apertado aqui, que vai acabar franzindo o cetim. Então, o ideal é que você baixe um pouco a tensão. Você pode deixar, ó, no padrão, que é o 4. Se franzir ainda no 4, você tem que baixar ali para o 3 ou para o 2. Eu vou deixar exatamente no 3. A pressão do pé calcador para costurar o cetim é muito importante. Eu vou aqui, ó, diminuir. Ele está no 6. Se ele está no 6, significa que quando eu baixar meu calcador, ó, a hora que eu tento erguer, ó, ele quase não sobe. Porque ele está bem, está bem pressionado. Então, se eu costurar o cetim, ele vai pressionar o cetim contra os dentes da máquina e vai marcar o meu tecido e danificar ele. Então, é importante, ó, que você baixe essa pressão. Coloque ali entre o 3 ou o 2. E agora eu vou deixar aqui no 2 e vou erguer para vocês verem a diferença, ó. Como eu ergo com facilidade. Olha a diferença. Consigo erguer melhor. No 6 já não consigo tanto. Então, deixando no 2, ó, vai fazer com que ele não empurre teu tecido contra os dentes da máquina e não vai marcar o seu tecido e nem danificar. E o próximo passo é ajustar o ponto também. O ponto da máquina, o tamanho, eu sempre gosto de deixar no 3. E a largura no ponto reto só vai movimentar a agulha. Então, para isso, não importa no momento. Vou pegar agora o meu tecido aqui e vou fazer um pequeno teste. Para ver se vai dar certo. Vou dobrar ao meio aqui e vou posicionar abaixo do pé calcador e vou iniciar a costura. E a gente tem um setinho, ó, costurado com perfeição. E ele tem que ficar assim, ó, lisinho. A agulha não pode danificar a trama do tecido. E o calcador e os dentes não podem marcar também ele. Então, ó, fica perfeito. E agora vamos iniciar a costura da nossa touca de cetim. Já toquei com as peças posicionadas sobre a mesa. Vou retirar uma delas e vou reservar. E agora o que eu vou fazer, ó? Vou virar aqui, ó, para a parte brilhosa. Vou pegar aqui a minha renda. Essa renda é opcional fazer a aplicação dela. Se você for fazer, você vai pegar a renda e vai, ó, posicionar exatamente aqui, ó, no cantinho da touca. E aí, com grampinhos, você vai, ó, colocar em toda a volta para segurar. Lembrando que cetim a gente não alfineta. Porque se você não utilizar um alfinete bem afiado, ele vai danificar aqui a trama do seu tecido e vai puxar fio. E agora vai aplicando os grampinhos. Eu vou colocar uns três para vocês verem como que tem que colocar eles, ó. Para que fique bem firme. Vai ficar assim. E agora você pode, ó, iniciar a sua costura. Vou pegar aqui, ó, posicionar abaixo do pé-calcador. Vou fazer uma costura utilizando, ó, esta parte aqui, ó, do pé-calcador, que é a curvinha dela ali, ó. Tem até uma listrinha ali. E vou usar esta parte como guia. Então, vou retirar aqui meu primeiro grampinho. E vou fazer essa costura com ponto reto. E aí você pode ir costurando devagarzinho. Não precisa acelerar tanto. Ó, e algo bem importante é deixar a renda sempre casada aqui, ó, com o seu cetim. Se caso ficar um pouquinho assim sobrando, não tem problema. Aí uma dica bem importante sobre a renda. Não use aquelas rendas que possuem elastano. Use sempre rendas, ó, que elas não esticam. Elas são mais firmes, ó. E também na hora de aplicar a renda, não puxe elas, ó. Não faça esse movimento. Porque se tu puxar, a hora que voltar, vai ondular tudo. Sempre deixe a renda sair, ó, sozinha. Não puxe ela. Só segure ela e vai movimentando o tecido. É a mesma coisa o cetim. Você não puxa ele na hora de costurar. Deixa que a máquina puxe o tecido. O seu trabalho na máquina de costura. Para costurar aqui essas duas partes é apenas movimentar os tecidos. Você está guiando. É como se você estivesse alimentando a sua máquina, ó. Você guia eles. E a máquina que puxa os dois. Ó, e com essa mão você segura a renda. E com essa outra mão, você ajeita o tecido, ó. E vai fazendo esses movimentinhos com os dedos. Para que movimentem o cetim, ó. E não fique sempre parado, ó. E agora aqui, ó. Chegando no final. Você pode costurar um pouquinho sobre a renda. E aí você não precisa arrematar. E agora você corta. Retira aqui a sua touca. Corta a renda. Corte assim, ó. Na diagonal. Ó, posicionei aqui, ó. Toda a touca sobre a mesa. Uma parte dela. Aí vai ficar assim, ó. Agora, você vai vir com a outra parte da touca. E vai colocar esta parte brilhosa de frente para esta outra parte brilhosa. Então, você vai pegar e estender sobre. Pronto. Após ter posicionado aqui e ter encaixado. Você vai pegar três dedos. E posicionar em qualquer parte deste círculo. E vai pegar um lápis, ó. E vai riscar em volta aqui dos seus dedos. E vai ficar marcadinho assim, ó. E agora você vai colocar um grampinho aqui e outro aqui. Posicionei um e vou posicionar o outro. E agora você pode, ó. Colocar um grampinho a cada um palmo. Cada um palmo. Coloquei um. Pronto. Agora vamos para a máquina de costura. Mais um detalhe bem importante. Você vai iniciar a costura a partir dessa marcação aqui, ó. Do lápis que você fez. E vai passar a costura toda em volta aqui da touca. E vai chegar até aqui nesse grampinho. E vai deixar esses três dedos abertos aqui. Você não passa a costura alguma. Você vai pegar aqui, ó. Vai retirar o primeiro grampinho. Vai observar aqui a marcação do giz. Vai colocar exatamente abaixo do pé calcador. Baixe a agulha. E agora pode iniciar a sua costura. Aí essa costura vai ser feita com um pezinho de máquina. Que é quando o seu tecido aqui, ó. Encosta exatamente na lateral do seu pé calcador. E aqui, ó. Tem o acabamentozinho da rendinha. Vou dobrar ele para fora. Ficou assim. Agora posiciona aqui o seu tecido e pode costurar normalmente. Aqui, ó. Estamos chegando já no final. Vou costurar só até esse grampinho verde. Vou retirar. Vai ficar a marcação ali do giz. Vou costurar até ali. Chegou ali. Vou apertar o retrocesso. E vou retroceder. Corta o fio. Retire a sua touca. E aqui, ó. Após ter retirado a sua touca. Você vai verificar se todos os lados pegou aqui a costura, ó. Vai dar uma olhadinha em toda ela. Agora você vem. Posicione sobre a mesa. Vai pegar aqui a sua tesoura de picote. E você vai refilar todo em volta deste círculo. Por que utilizar a tesoura de picote? A tesoura de picote, ó. Ela tem esses dentes aqui, ó. Que eles são praticamente pequenos piques. E esses piques, eles vão fazer que a roda aqui, ó. Que o seu círculo abra após que você passe em volta todo dele. Então você não precisa vir depois com a tesoura. E fazer, ó. Esses pequenos piques com a tesoura. Mas se você não tiver uma tesoura de picote, você vem e vai fazendo esses piqueszinhos já, ó. Uns cortezinhos. Pra poder abrir o seu círculo, ó. E o outro lado, a hora que você virar, a costura vai assentar bem. Então vamos pegar aqui a tesoura de picote. E vamos refilar todo em volta. E ela também vai evitar que desfie futuramente o seu tecido. Cuidado para não cortar a sua costura. E aqui, ó. Estamos finalizando. E um detalhe bem importante agora, ó. Você só vai cortar só até aqui. Essa parte aqui, ó. Você não vai passar a tesoura de picote. E ela vai ficar exatamente assim, ó. E agora o que que vamos fazer? Vamos virar a touca por esta abertura aqui, ó. Então você vai colocar seus dedos aqui dentro. Vai vir aqui, ó. Deste outro lado. E vai puxar de uma vez só pra fora. Pronto. Vai ficar exatamente assim. Agora você vem com a rendinha aqui, ó. E vai ajeitando, ó. Vai puxando a renda pra fora. Ó. E vai ficar exatamente assim. Olha que bonitinha que ela já fica. E agora o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. E vamos ir para a máquina de costura. E vamos passar uma costura, ó. Com mais de um pezinho de máquina. Praticamente vai ser um pezinho e meio. Vou marcar aqui uma medida. Vamos fazer agora uma costura com um centímetro e meio de largura. Então eu vou vir com o meu lápis aqui e vou dar uma marcadinha. Agora vamos para a máquina de costura. E agora um detalhe bem importante. É sempre bom, ó, você deixar que as duas pontas aqui, ó, fiquem bem esticadinhas, ó. Este lado do cetim e esse outro. Então vem com os dedos e faz esse leve molejinho. Vai fazer com que a costura fique bem aqui na borda, ó. Ou puxe um pouquinho da renda, ó. Que já ajuda também. Então você vai fazer isto. Posicione aqui abaixo do pé calcador. Coloque bem na marcação do giz. E aqui, ó, nos detalhes da sua máquina, você pode usar essas marcações como guia também. Ou até mesmo, ó, utilizar aqui uma caixinha de agulha aqui na lateral como guia. Aí você posiciona aqui e cola com a fita. Ó, e com o durex você vai vir, ó, e vai prender aqui na sua máquina. Então você vai utilizar a renda como guia, ó. A renda tem que sempre estar encostando aqui. Então vamos iniciar a nossa costura. Sempre com os dedos, ó, bem ajeitando. E vai costurando. Ó, e a gente vai costurando até chegar aqui deste outro lado. Aqui nesta parte, ó, você pode deixar assim, ó. Só bota um pouquinho aqui pra dentro. Não precisa costurar agora, ele pegar a costura nesta parte, porque não vai pegar. E vem costurando, ó. Ó, chegando aqui, eu sempre vou unir costura com costura, como a gente já fez as outras vezes em outras aulas. E aqui, ó, retirei e vai ficar exatamente assim, ó. E aqui fica esse aberto mesmo, é normal. Então aqui, ó, agora vamos fazer a aplicação deste elástico por dentro aqui, ó, desta parte na nossa touca. Como vamos fazer isso? Vamos pegar aqui, ó, este passador de elástico. Vou prender ele, exatamente os dentinhos, ó, aqui no elástico. Vou apertar com a mão aqui. Vou vir com essa argolinha, puxar para baixo. E vai ficar, ó, bem preso. Vou pegar aqui, ó, esta ponta do elástico, que é a parte onde não tem aqui o passador de elástico. Vou colocar aqui, ó, pelo lado de fora e vou pegar esse grampinho para segurar ele. Por que que eu vou fazer isso? Para que a hora que eu passo o elástico, quando eu estiver mais ou menos chegando aqui, ó, nesta parte, esta ponta não escape e entre tudo aqui, ó. Eu tenho que retirar o elástico de novo e passar novamente daí. Então isso vai evitar que aconteça. E a medida do elástico é de 50 centímetros, que vamos utilizar para esta touca. Então agora eu vou pegar aqui esta ponta e vou passar, ó, por dentro desta abertura aqui, ó. Por isso que é importante que esta costura seja bem larga. E vou, ó, ir passando. Ó, estou chegando aqui no final. Vou pegar a ponta aqui, ó, do passador e vou puxar para fora. Puxei. Agora você vem com este pedaço aqui e vai distribuindo aos pouquinhos, ó. E agora você tira aqui. Retira aqui, ó, esta pontinha do grampinho. E vai unir as duas aqui, ó, ponta do elástico com ponta do elástico. E vamos passar uma costurinha exatamente aqui em cima e retroceder umas três vezes. Vou pegar aqui, ó, as duas pontinhas. Vou posicionar abaixo do pé calcador. Vou baixar o pé calcador e vou iniciar a costura. Vou apertar no botão de retrocesso e retroceder. Agora você faz isso novamente. Costura, aperta o botão e retrocede. Costura, aperta o botão e retrocede. Pronto. Agora corta e finaliza. E agora, ó, você vai puxar o elástico para dentro da sua topa. E aí, ó, você vem, ó, e vai fazer a distribuição aqui, ó, do seu elástico e do seu tecido. Ó, e praticamente a nossa toca de setinho está pronta. Vai ficar com essas rendinhas aqui, ó, na borda. Se quiser, pode fazer sem as rendinhas. E agora só temos que terminar este acabamento aqui, ó. Que você pode vir fazer um pês-pontinho na máquina, ou até mesmo utilizar o ponto invisível manual que aprendemos lá no início do nosso curso, na aula de pontos manuais. Então, para fazer aqui na máquina, como que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui, ó, vou posicionar os dedos deste lado e os outros dedos do outro lado aqui, ó, e vou esticar um pouquinho, ó. E vou, com esses dois aqui, ó, colocar aqui dentro. E vai ficar, ó, exatamente assim. Agora você vem e pode passar uma costura reta bem na bordinha ali. Posicionei, vou baixar o pé-calcador e vou iniciar essa costura, ó. Encaixe bem certinho ali dentro. Venha com alguma ferramenta aqui, ó, para poder ajeitar. Ou até mesmo segurar aqui, ó. E inicie a costura. Faça aqui, ó, um leve retrocesso. E agora você só tem que verificar, ó, se o tecido de baixo também está sendo costurado. Se não estiver pegando, você vai dobrar mais um pouco aqui, ó, até que você consiga visualizar o tecido abaixo. Ó, que tá ok, tô conseguindo ver ele aqui, ó. Então vamos fazer o pês-ponto agora. Vou passar aqui, ó, para ajeitar o cantinho. E agora eu posso costurar. E agora pode arrematar. E cortar. E vai ficar assim, ó. E agora é só você fazer a distribuição aqui, ó, e praticamente não vai dar para ver. E aí a sua touca de cetim, ó, está pronta. Então, gente, ó, esse é o resultado final da nossa touca de cetim. Fica assim, ó, bem bonita. E uma breve explicação por que a gente tem que usar a touca de cetim. Sempre quando vamos dormir, os nossos lençóis são sempre feitos de tecido 100% algodão. São tecidos que conforme o cabelo pega no tecido, ele acaba gerando um atrito com o cabelo. Fazendo que você acorde toda descabelada. Então, para que isso não aconteça, você vai utilizar a touca de cetim e vai acordar que nem uma princesa. E assim encerramos a nossa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E assim encerramos a nossa aula.